A CIDADE NO BRASIL O risco, água de coco, pra mim tanto faz Eu já trouxeio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro, jogo o clima lá no alto Alto em cima, alto em cima, alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima, em cima Alto em cima, alto em cima, alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima Eu tô de brincadeira, eu medo, tudo é de vivo pra valer Chego, chego, tem maldade, quero ouvir você gemer O dia que chega, a noite, pouco, tudo vai e vai O sabor de chocolate, sexo que a gente faz Com o quente, doce, o água, penei lá e me lamber Chego, ouvindo o toque, já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz Eu gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uísque ou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tensão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro, jogo o clima lá no alto Alto em cima, alto em cima, alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima, alto em cima Alto em cima, alto em cima, alto em cima Alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima Eu tô de brincadeira, eu medo que tudo pede firme pra valer Chego, chego, chego de maldade, quero ouvir você gemer O dia que chega, a noite, pouco, tudo vai e vai O sabor de chocolate, sexo que a gente faz Com o quente, com o suado, vem lá e me lamber Não chego, vem no toque, já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro, jogo o clima lá no alto Alto em cima, alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima, em cima Alto em cima, alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima Yeah